Bom dia para vocês Hoje na Índia tem um dia especial para tudo de casal Quem namorada, quem namorada, quem ama Então hoje é dia especial para indianos Que hoje é dia Feliz dia dos namorados Dia 14 de fevereiro Que a gente comemora Dia especial dos namorados Tá bom? Então eu não tenho namorada aqui na Índia Mas eu vou comemorar com vocês Com o Brasil Acho que é melhor, né? É isso aí galera Para mim Namorada, namorados Tá mais ou menos Mesmo que Não envolvo muito com essas coisas Só dá tempo para Estudar Aprender Trabalho Isso tudo que eu faço Mais do que essas coisas, né? Que muitas pessoas estão Procurando namorado Namorada também Tudo bem Mas acho que é melhor Primeiro você tem que Dependendo Tem que estudar mais Tem que aprender mais Sobre vidas No Brasil No Brasil Você namora muito cedo Faz filhos muito cedo Depois O que está acontecendo com vocês Que relacionamento acabou Agora você é sozinha Agora você tem filhos Agora A situação que você tem que Começar a trabalhar Por isso Eu estou querendo dizer Tudo certo Eu sei que Você vai Levar a sério Não Mas tudo bem Se você vai Levar a sério Você vai ver Que você é agora Dependendo de você Agora você não Precisa Ajudar ninguém Mesmo que Você namora muito cedo, né? Faz filhos também 20 anos 22 anos Muito, muito Mulheres Que no Brasil Que já mesmo Minha idade é 26 Que tem 2, 3 filhos também Depois de 30 anos 35 anos Elas agora separadas Então Vida é complicada Assim vai, né? Depois tudo Vida vai encontrar amor Então Eu quero dizer mesmo Melhor Tem que primeiro Essa idade 25, 23 26 Essa idade Você tem que estudar Que você vai É Fazer Isso tudo Melhor pra você Do que você vai Fazer namorar Filhos Então Isso é vida sua Eu tô querendo dizer Essa é a minha opinião Como que Aqui funciona Assim mesmo Por isso Eu quero dizer Vocês vão falar Não, não Isso não É nada importante Porque aqui Aqui pessoa namora No Índia Não pode namorar Isso não Aqui também pode Muitas pessoas Namoram também Mas você vai ver Vida de Quem gosta de estudar Ou vida de quem gosta Só fazer namora Procurar sua namorada Você vai ver Na Índia Você vai ver Como que é Futuro deles Tá certo Então isso é dependendo Muitas pessoas Sacrível Também Que muito estuda Muitos não Sacrível Também Que não estuda Tô dependendo Seu sorte Também Como que você usa Sua cabeça Também Qualquer coisa Então isso é dia Feliz dia Deu namorado Da que a gente vai Comemorar Quem tem namorado Vai sair Vai Com ela No hotel Qualquer lugar Uma bonita Que ninguém vai Olhar Escondido Com família Quando vai Não Hua Vai Algumas Lugar Que ninguém Está olhando Ela Vai Conversa Fica A polícia Vai pegar Tu vai Entende Que hoje É dia Deu namorado Ninguém Vai falar Nada Mais Porque hoje É dia Mesmo Fazer O que Mas A pessoa Vai Escondido Com família Mesmo Entendendo Então isso Assim Acho que melhor Tem que um Dia Você vai Namorar Certinho Do que Escondido Escondido Amor Acho que melhor Não Que você Meda Com sua Família Você não Pode Presentar Para sua Namorada Para sua Família Para que Você Namora Acho que melhor Não Melhor Tem que Quem está Escondido Quem mesmo Que não Estuda Não tem Trabalho Essas Pessoas É muito Novidades Que agora Começou a Vida Há 20 Anos 23 Anos Depende De toda Família Eles Pagam Todas Coisas Para ele Ou Eles Ficam Apassionados Por uma Mulher Na escola No Colégio Ou Falando Meu Namorado Meu Namorado Só Por Fazer Amor Qualquer Coisa Depois Você Sabe Que Mais Casamento Aranzado Depois Acabou Esse Relacionamento Vai Aranzar Um Dia Onde Família Vai Querer Para que Você Namorar Para Usar Ela Dá Certo Não Por Isso Que Eu Não Gosto Tá Bom Mas Você Tem Amigos Você Tem Namorado Você Tem Esposo Na Índia Então Você Pode Comemorar Com Eles Pode Falar Feliz Dia Do Namorado Qualquer Coisa Acho Que Ele Vai Gostar Tá Bom Então Isso É Dia Hoje Na Índia Maravilhoso Tá Bom Se Quem Vai Levar Sério Vai Ajuda Quem Não Vai Levar Sério Tá Vem Ajuda Tudo Bem Tá Bom Obrigado Fica Com Deus Fica Feliz Com Indiana John Feliz Dia Do Namorado Tá Bom Beijo